o maior de outros grupos que não, historicamente, representados no evento. As mensagens foram muito fortes, e nós estamos numa esfera onde a maioria das pessoas aqui sabem que esse tipo de conduta é crime, se configura como crime. Portanto, nós estamos aqui nessa roda hoje, ainda faltam chegar mais duas pessoas aqui, mais três pessoas, na verdade, para enriquecer aqui o nosso debate, a nossa roda, que nós trouxemos aqui pessoas especialistas em direito, ativistas, ativistas da educação, ativistas do movimento feminista, do movimento negro também, que querem se apropriar de um discurso da tecnologia que não está posto hoje para nós. A dificuldade, nós sabemos que a dificuldade, nós sempre vamos ter essa dificuldade, quer dizer, nós estamos encontrando muita dificuldade hoje, mas nós vamos seguir em frente, nenhum passo atrás vai ser dado. já o Fisley representou essa invasão, falta a gente saber exatamente como foi feito, porque existem várias opções de representação, o Gustavo vai falar mais um pouquinho sobre isso, ele é advogado, ativista, militante, e vai falar sobre isso, sobre o direito na internet, e sobre todas essas coisas. e a gente vai tratar dos aspectos mais simbólicos com a K, e eu trazendo uma perspectiva, e o INI também trazendo uma perspectiva do feminismo negro, também para a gente debater mais um pouquinho. Elas estão chegando, estão chegando, enfim, de outros compromissos, mas está aí a palavra, eu vou passar a palavra para cá, para a gente abrir com as meninas. Pode ser. A gente pode chamar o pessoal um pouquinho mais para frente, para a gente abrir uma roda aqui, ficar um pouquinho mais... Eu estou fazendo a minha aqui também. Agora chegando, minha gente. Fim... 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 Nossa colega Marcele Ela está pedindo um pouco mais de detalhe Sobre o que foi esse ataque Esse ataque Ai, ai Viu que o site sofreu Esse ataque que o site sofreu O que foi atacado mesmo Foram os Princípios do que é humano Sabe, gente? Porque isso que foi feito no site Chama de facement Brincadeira Brincadeira de molequinho Que não tem nada para fazer Isso não é hacking, não De facement não é só que tiraram o link Para o facebook, não, tá? Não era, né? É, não Mas é isso, o site Como eu falei mais cedo A gente está realmente Fortalecendo esses espaços Que a gente discute mesmo A presença das mulheres Em ambientes tecnológicos Eu falei rapidamente sobre isso Mais cedo E o que foi feito Para esclarecer O site do Fisli ontem Quando acessado o link Ele mostrava uma mensagem E essa mensagem Era uma mensagem De cunho extremamente Misógeno Machista E ficou Algum tempo No site Claro que Várias pessoas Que não estavam aqui Viram isso E entraram em contato Com a gente Pediram um posicionamento Que realmente é necessário É justo Aí eu peço desculpa Para quem está aqui De novo Eu vou repetir mais uma vez Qual é o meu posicionamento Mesmo como militante De Hacker Club Na primeira coisa Para a gente De face Não é hacking Hacking é criação Hacking é desafio Hacking é transformação E isso Não é Não é hacking Primeira coisa E a segunda coisa É que eu Não quero gastar muito O meu tempo de vida Mandando mensagem Para quem faz Esse tipo de coisa Eu quero gastar O meu tempo de vida Fortalecendo as minhas redes Colaborativas E as minhas redes Colaborativas Estão sendo fortalecidas Cada vez mais fortalecidas Cada vez que entra Uma pessoa nessa sala Então eu quero Eu quero conversar Mesmo com pessoas Que percebem Que a gente precisa Superar a injustiça Precisa superar a desigualdade Precisa tratar pessoas Como pessoas Então A minha fala E o meu posicionamento político Vai muito por esse lado Eu faço parte De um hacker clube Que é um coletivo De pessoas Que gostam de tecnologias E a gente não só gosta de tecnologia A gente gosta de aprender Com tecnologias Gostamos também De inventar tecnologias E temos uma concepção ampla Do que vem a ser tecnologias Então a gente assume Que por exemplo Na educação Nós temos tecnologias Nós assumimos Que na gastronomia Nós temos tecnologias E nós trabalhamos Com essas experimentações Num coletivo No espaço físico Lá em Salvador, Bahia O nome é Raul Hacker Club O nosso hacker clube Ele pode ser considerado Um dos mais diversos Do Brasil Se a gente pesquisa hoje No site Hackerspaces.org Nós temos Pelo menos Quarenta e um Hackerspace Hacker Clubes Registrados Ou seja Coletivos Nós temos Pelo menos Vinte desses Com sede Local físico Para encontros E o nosso Eu falo com muita alegria Que ele é um dos mais diversos Pelas representações Pela representatividade De pessoas Que tem lá dentro Mas nós temos também Alguns hacker clubes Que são essencialmente Feministas Como Maria Lab Que é realmente Um coletivo De mulheres Que buscava Uma rede própria Uma rede fortalecida E principalmente Uma rede segura E quando a gente fala De um lugar seguro Eu sou obrigada A reconhecer Que infelizmente Nem todos Os coletivos de tecnologia Mesmo Coletivos de tecnologia Hackers Que eu amo de paixão Porque eu faço parte de um Mas eu também reconheço Que dentro De coletivos hackers Tem também misoginia Tem também machismo Tem também sexismo Tem também capacitismo E a gente precisa mesmo Conhecer o que são essas coisas A gente precisa Se posicionar Diante delas Então a minha presença aqui É muito mais também Para poder ouvir As experiências Que vocês trazem A forma como vocês lidam Como vocês percebem Porque isso também Me engrandece Como ativista E como participante De um coletivo como esse Aí eu vou voltar Para Vivi Certo, Vivi? Obrigada Muito importante O que você falou Sobre a gente fortalecer Quem está fazendo Junto com a gente Mas E ainda bem Que você apontou No final Que falou assim Mas isso precisa De uma resposta Na verdade Porque De fato Não tem como Você construir Sem Debater o que aconteceu E Para que as coisas Sejam Resolvidas Para que os pinhos Sejam Colocados Nos is Direitinho Da forma como Deve ser Então eu passo aqui Para a palavra Já Para o Gustavo O Gustavo é Advogado Militante Dos direitos humanos E vem aqui Dar uma palavrinha Sobre Essa Sobre tudo O que aconteceu E sobre esse posicionamento Que a gente pode Sobre as respostas Possíveis Que a gente pode Encontrar Bom Boa tarde Meu nome é Gustavo Eu trabalho Eu sou advogado Sou militante LGBT De direitos humanos Eu faço parte Do grupo de trabalho Do Ministério Público Federal Sobre Violação de direitos humanos Na internet E trabalho Com a deputada Maria do Rosário Que é uma das deputadas Que mais é atacada Hoje em dia Na internet Por ser mulher Por ser feminista Por defender os direitos humanos Então eu vivencio bastante Essa situação Lá no nosso trabalho Na Câmara E Eu acho que Eu não Quero dizer que eu não sou da área Eu não sou uma pessoa Que trabalha com computador Mas eu sei Eu trabalho com direitos humanos Tenho dificuldade Às vezes até De criar uma página No Facebook Mas Me esforço Bom Eu acho que Para a gente entender Essa situação Que a gente vive hoje De violação De direitos humanos Na internet Desses ataques Eu acho que a gente Precisa entender O que move Essas pessoas A fazer Esse tipo de ataque Nós tivemos A partir do final Da segunda guerra mundial Um avanço Nos direitos humanos Em nível mundial Nós tivemos A criação Da declaração universal Dos direitos humanos A partir das violações De direitos humanos Que aconteceram Durante a segunda guerra mundial Isso aconteceu Também Porque Com o avanço Do comunismo Os países Capitalistas Começaram a conceder Direitos Sociais Para a população Direitos previdenciários Direito a férias Alguns direitos Trabalhistas E isso O que aconteceu? Não foi à toa Que na década de 60 Houve uma grande expansão Dos movimentos De direitos civis No mundo Tudo isso Foi decorrência Desse contexto As pessoas passaram A ter mais tempo Para se dedicar A outras questões Que não A sua sobrevivência Então surge Na década de 60 O movimento negro Mais moderno O movimento LGBT moderno A segunda onda Do feminismo Então é nesse contexto Que acontece Esse crescimento Desses movimentos sociais Dos movimentos civis Obrigado Então Nesse contexto Esses movimentos Surgem E começam a lutar Pelos seus direitos Os direitos LGBT Os direitos das pessoas Dos negros Os direitos das mulheres Tudo isso Começa a surgir Então a partir da década de 60 Esses movimentos modernos Porque isso também Existia no século XIX Mas com mais força No século XX Isso leva A um avanço Nesses direitos A gente consegue Ampliar os direitos Dessas populações Que viviam Muitas vezes Escondidas Ou desamparadas Nós começamos A ter políticas públicas De governo E isso Sensivelmente A partir Agora A partir Do final Do século XX Início Do século XXI O que Que isso Coloca Para algumas Pessoas Algumas Pessoas Elas Ficam Deslocadas Nessa situação De avanço De direitos O que Que hoje Representa Ser um homem Heterossexual Na nossa sociedade É um homem Que sempre teve O poder É um homem Que sempre teve As políticas A seu favor E que hoje Ele não está mais No centro Do poder Político Ele está sendo Colocado Mais à margem Do que ele sempre foi Isso Deixa Esse tipo De pessoa Completamente Perdida Nessa nova Fase De ampliação De direitos O que é hoje Ser homem Hoje tu vê até Homem grávido Tu vê homens Transsexuais Que Engravido Então toda Essa lógica Do homem É colocada Em questão Os direitos Da mulher As mulheres Se organizando Tudo coloca O machismo Aquele A heteronormalidade Atividade Em cheque Essas pessoas Elas estão Migrando Para a extrema Direita E o que elas O espaço Que elas acharam Para manifestar Esse ódio Desse Desse Espaço Que elas perderam E que estão perdendo É O espaço Da internet Por que? O espaço Da internet É o espaço Que está sendo Mais propício Para o crescimento Desse discurso De ódio Desse rancor Com as minorias Porque é um espaço Que ainda O poder judiciário A polícia E o ministério público Não sabem como lidar E aí que entram vocês Militantes dessa área Porque Esses setores Da sociedade Essas instituições Como o ministério público Polícia E judiciário Precisam De pessoas Como vocês Pessoas Como vocês Que sabem Lidar com a internet Porque essas Quem está no ministério público Não sabe lidar Com a internet Eles não sabem A lei O marco civil Da internet Fala em direitos humanos Na internet Mas nós Será que nós Cidadãos Estamos sabendo Exigir isso? Nós Exigindo isso Tem muitas pessoas Exigindo As que são mais atingidas Por exemplo O Jean Wyllys A Rosário Eles demandam muito O judiciário Mas O retorno Vou dizer para vocês Não é Um retorno Que a gente espera A justiça Não está sendo feita Essas pessoas Continuam impunes São poucas as pessoas Que o judiciário Consegue punir E depois O que que acontece Quando tu coloca Uma mentira Na internet Ela se perpetua Ela se perpetua E ela volta Sempre à tona Porque O site Que foi condenado Para tirar Aquela mentira Da internet Aquela mentira Já está em outros sites Que não foram Condenados Na ação judicial O que que acontece Aquela mentira Se perpetua E ela Vez ou outra Volta à tona Volta à tona O episódio Do Do Ator Aquele Que Os tweets Dele De 2009 Voltaram à tona Homofóbicos Que ele foi homofóbico Recuperaram Alguém foi lá E recuperou Copiou E jogou de novo Então ele teve que se explicar De novo Para aqueles tweets Então O judiciário Tem discutido O direito ao esquecimento Como é que eu vou fazer Como é que o judiciário Vai fazer Se eu entro com uma ação Pedindo Para o judiciário O direito ao esquecimento E que uma pesquisa Com o meu nome No google Não apareça Aquela foto Que eu estou Pelado Ou aquele vídeo Que eu gravei E que meu Namorado botou lá Que eu estou Transando com ele E me expôs Em público E se eu ganhar Essa ação Como é que o judiciário Vai garantir Esse meu direito Ao esquecimento Dentro da internet Hoje Então Nós temos que trabalhar Muito Na prevenção E conscientização A internet É um instrumento Que ele é muito positivo Mas ele pode também Ser muito perverso Com as pessoas Na medida Em que as pessoas Elas podem ser Difamadas De uma forma Muito ampla Para o Brasil inteiro Antes a difamação Que está prevista No código penal A calúnia Ela ficava restrita Às vezes a uma cidade A uma comunidade A um pequeno número De pessoas Hoje em dia A gente Bota uma mentira E ela toma Uma dimensão mundial Como é que eu Recupero O dano moral Dessa pessoa Que valor Como é que eu vou Medir o valor Que essa pessoa Vai ter De indenização Para esse dano moral E isso vai adiantar Aquela mentira Vai sumir Da internet Aquilo vai se Perpetuar Na internet E como é que então O agressor Vai ficar Ele vai me Indenizar Para o resto Da minha vida Toda vez que aquela Mentira ressurgir Ele vai ser penalizado Essas perguntas Essas questões Ainda não tem resposta O ministério público Não sabe Como responder A polícia Não sabe Não tem tecnologia Para atuar E para investigar Esse tipo de caso E a polícia federal tem Mas a polícia federal Tem uma competência Muito restrita Basicamente Quando eu trabalhava Em Brasília Na secretaria De direitos humanos Quando nós fomos Denunciar As páginas Do facebook De orgulho hétero De ataque Aos LGBTs Essas A polícia federal Diz que não tinha Nada para fazer A única vez Que ela conseguiu Prender alguém Foi porque A pessoa que fazia A página do orgulho Não era orgulho hétero Essa página Fazia uma página De ódio Aos gays Ela publicou Uma foto De uma criança pelada Aí a polícia federal Conseguiu agir E prender Então Como ficam As outras populações Como ficam As páginas racistas Que tem no facebook Como ficam Então Nós precisamos Fazer valer O marco civil Da internet E Os militantes Da Da tecnologia Da informação Como é que eu chamo Militantes Pode ser Os militantes Da tecnologia Da informação Precisam Se apropriar Disso Precisam Dialogar Com esses setores Precisam dialogar Com o ministério público Nós precisamos Dialogar Com o judiciário E nós precisamos Dialogar Com a polícia Que precisa ser qualificada Para atuar Nesses casos E nós Precisamos Fazer valer O marco civil Da internet Eu acho que por enquanto Era isso Que eu tinha para dizer E Bom Fico à disposição Então Então gente Clarica Por favor Vai trazer um posicionamento Melhor para a gente Sobre Esse caso Específico Tudo bom pessoal Desculpe Eu não consegui Acompanhar O comecinho Porque eu estou Também na organização De algumas outras atividades Queria convidar O meu companheiro Ricardo Que é também comigo Está comigo na ponta Aqui na esticulação Da Associação Software Livre Organizadora do FISL18 Então Antes de mais nada Eu queria dizer Que o evento Como evento E nós como instituição A gente ficou muito triste Com isso Como cada um de vocês Com certeza ficou A organização desse FISL Ela foi uma coisa Muito difícil Ela foi uma coisa suada A gente está muito contente De estar aqui Está muito contente Com cada um de vocês Que estão aqui E quando a gente encontra Uma coisa como a gente encontrou Ontem Que é o nosso site Hackeado Hackear um site Não é uma coisa Fora do comum No nosso meio Isso aí É até uma forma De exercitar Uma prática Que a gente diz Hackear Se apropriar Só que não Com o que está dito ali O que está dito ali Realmente É mais um Dos tantos discursos de ódio Que a gente sabe Que ao longo do tempo A gente teve a impressão Que eles estavam morrendo Desses discursos de ódio As pessoas estavam parando De ser racistas Estavam parando De ser machistas Estavam parando De ser homofóbicas E de verdade Isso não estava acontecendo As pessoas estavam Encolhidas Com medo Com um pouco de vergonha Quem sabe Constrangidas Sabendo que talvez Aquele discurso ali Ele não estivesse mais alinhado Com uma nova ordem Que a gente estava festejando E achando que ela estava Se instaurando Mas pelo jeito não Nosso trabalho de base Ele ainda precisa Ser reiniciado E refeito Porque o mundo continua Racista Machista Homofóbico E todas essas coisas horríveis Que tem aí E a gente vê isso assim Atirado na cara da gente Como aconteceu ontem A gente foi recuperar Nosso site hoje Não é, Ricardo? Então assim E eu quero também Ficar feliz Porque essa sala Tem pessoas que vieram A partir de ontem Às cinco horas Que foi quando a gente Começou a organizar Então muito rapidamente A resposta da sociedade Então as coisas Não estão totalmente perdidas E a segunda coisa Que eu quero festejar São os homens Que estão aqui Junto conosco Mulheres Que precisamos discutir Pensar isso Mas junto Então assim Há homens que também Não estão concordando Não estão achando isso bom Eu vou pedir para o Ricardo Contextualizar um pouquinho Porque a gente fez Ontem os movimentos Enquanto associação Enquanto organização O que formalmente Precisava ser feito E a ideia aqui É a gente tirar Uma posição de grupo É a gente ter Alguma coisa também Como resposta de sociedade Também depois Eu não sei com quem Que eu conversei Porque tem a situação Da Marielle Que é uma outra coisa Que está junto Que está na mesma época Que precisa aparecer Nessa nossa fala Então vou pedir para o Ricardo Nos contextualizar um pouquinho Do que foi feito ontem Quais foram os nossos movimentos Como associação Boa tarde pessoal Primeiramente Fico muito satisfeito De ver vocês aqui Discutindo esse assunto Quando ontem à tarde Me falaram Baquearam o site Fizeram um defeito No site É coisa da vida Isso acontece Em muitos sites A gente Ok Equipe técnica Vamos botar essa naba No ar de novo Vamos ver o que Aí a gente viu A mensagem Que os Tchê dá para qualificar Eu não sei se O dicionário brasileiro O dicionário de português Tem uma palavra Ou duas Que possa classificar Pessoas que fazem Esse tipo de coisa Nós somos Uma sociedade Diversa É da sociedade Ser diversa Existem homens Existem mulheres Existem negros Brancos Amarelos Amarelos E outro Um monte De outras cores Tem pensamentos De direita Pensamentos De esquerda Pensamentos De meio Pensamentos Para lá E para cá É fundamental Que todos Tenham o direito De se manifestar Desde que Não interfira Nos direitos Dos outros Quando a gente Viu a mensagem Que foi postada Imediatamente Nós tomamos Duas medidas A primeira Delas Construí Uma mensagem De oposição Denunciando O que aconteceu E nós Então publicamos Essa mensagem E a segunda Foi evidentemente De forma Mais administrativa Registramos Um boletim De ocorrência Então está registrado A gente conhece Eu estava escutando O Gustavo Há pouco A gente conhece A polícia Sabe Os instrumentos Que a polícia Local Possui Para fazer Esse tipo De investigação Forense São São Parcos Recursos Poucos Poucas Pessoas Efetivamente Tarimbadas Com tecnologia Para fazer isso Mas aqueles Que o fazem Até é interessante O atual Chefe de polícia Aqui no Rio Grande do Sul Ele Ele é um hacker É um cara Interessado Nesse Nesse assunto Faz parte De vários 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 Fóruns De hackers Ele Gosta muito Desse assunto Mas Ele tem Suas limitações Para ir adiante A gente Claro Fizemos o BO E queremos Que seja esclarecido Acredito Que se vá Chegar Perto Do Não sei Se é um ser humano Ou não Dessa criatura Que fez Esse ataque Desmedido E nós Como Associação ASL Há bastante tempo A gente Incentiva Exatamente A diversidade No nosso meio A liberdade Para que todos Possam participar E professar As suas Ideologias Em termos De como é que elas pensam O que elas querem Como é que a gente acha Que deve ser software Como é que a gente acha Que deve ser construção De banco de dados Como é que a gente acha Que tem que ser arquitetura De sites Então todas as linguagens De banco de dados As linguagens De programação Estão contempladas aqui A gente não dá preferência Para uma ou para a outra Mas para todas Que tenham A questão da liberdade De código aberto De software livre Junto E Há vários anos A gente incentiva A participação feminina Ficamos muito felizes Ao ver Na grade de programação Que tem Uma série Um conjunto Fantástico De mulheres Que fazem Que são palestrantes Isso é fundamental Assim como achamos Maravilhoso Ter vários participantes Mulheres Aqui na plateia Inclusive Alguns anos atrás Nós convidamos Eu não estou lembrado O nome dela Convidamos uma menina Para fazer uma palestra E ela nos disse Olha Legal Adoraria ir ao FIS Mas vocês tem código De antiassédio Política de antiassédio O que é isso Aí ela Nos explicou O que era E Aí a gente pediu Para ela Tieto Tens uma política De antiassédio Que a gente possa utilizar E ela Nos mandou E essa é a política De antiassédio Que nós temos Até hoje Já fazem Vários Acho que Seis, sete, oito anos Que a gente tem Uma política De antiassédio O FIS Foi o primeiro evento Que teve uma política De antiassédio No Brasil E o Depois outros eventos O pessoal Nosso parceiro Da Latinoer Adotaram essa política E ela acabou Se disseminando Em vários eventos E uma das coisas Que nos choca É que de vez em quando A gente tem que usar A política De antiassédio Contra alguém A gente achava Que isso não acontece No FIS Por conta De todo esse clima De construção coletiva De colaboração Que não aconteceria isso Mas lamentavelmente Em muitos anos Nós tivemos que usar A política de antiassédio Estou me lembrando Do caso da Larissa É importante Esse esclarecimento Diga, manchada Isso, isso O cara que fez o convite Está ali Por isso que ele está lembrado Ele fez Toda essa história Que eu contei Foi ele que fez Mas isso mostra A nossa preocupação Cara, a gente não sabe Ok, vamos construir Esse negócio Me dá alguma ideia E a gente implementa Então assim Quando acontece A gente fica muito triste É um saco Ter que estar chamando O fulano aqui Pô, meu amigo Que barbaridade Que tu fez É extremamente constrangedor Mas que pena Quando acontece A gente é obrigado a agir Nesse caso Espero que As autoridades Tenham a condição De identificar A criatura que fez isso E tentar chegar A alguma punição Mas como o Gustavo fala São raros os casos Em que a gente consegue Alguma punição Com esse tipo de coisa Muito lamentável Mas nós Como instituição A gente preza A liberdade E ao prezar A liberdade Evidentemente Nós vamos querer Que todos Que aqui venham Tenham a maior Tranquilidade De estar aqui Discutindo Seus aspectos técnicos Filosóficos Históricos Para melhorar A nossa sociedade É isso Pessoal Está aberto Aqui o microfone Vamos Vamos socializar A fala Eu vou puxar Aqui um pouquinho Eu vejo muito Quando a gente fala Em relação A liberdade Na internet Quando acontece Alguma coisa Desse tipo Que a gente tem Que olhar Para o que A gente vai fazer Depois de uma situação Dessa Quando a gente Começa a pensar Assim Até o exemplo Que você deu De algumas imagens Que são vazadas Na internet A gente está olhando Para a consequência De um problema Qual é a causa Disso tudo A causa disso tudo Que eu vejo Na nossa sociedade É que as pessoas Não tem noção Da importância Que tem a privacidade Dos dados Quando a gente Está dentro de casa Nosso privado A gente fecha a janela Fecha a porta É a minha casa Eu tenho privacidade Do que está ali dentro Quando a gente está Utilizando a internet As pessoas não pensam nisso Estão utilizando uma rede social Que está se expondo Completamente Não tem noção De que você Mandando uma mensagem Ali no WhatsApp Aquela mensagem Está sendo traqueada Para poder compartilhar Dados seus na internet Quando você está Utilizando um aplicativo Que te dá permissão Para, por exemplo Utilizar o áudio Do teu celular Você está disponibilizando Informações Do teu dia a dia Para um software Que está fazendo Uma transcrição De áudio Para texto Para poder fazer Mapeamento Do que você faz No dia a dia Então a gente tem que Pensar um pouquinho Na causa Do problema Também E não só Em remediar As consequências Em relação A parte Do site Um ponto Importante É que Beleza O site Sofre um defacement Mas a gente tem Olhado para a segurança Do site Do Feedly Também A gente tem que Ser preocupado Com isso Aí levanta um outro ponto A gente está Num fórum Software livre A plataforma Do Feedly É livre Ela é open source Eu consigo dar uma olhada No código Para poder avaliar Ver qual foi a causa Do problema Como é que o indivíduo Conseguiu Isso aí também é um ponto Interessante para a gente Debater Como esse indivíduo Conseguiu fazer Esse defacement Se ele conseguiu Por uma brecha Aqui A gente tem que resolver Botar um patch De segurança Lá no source Do site Do Feedly Para que outras pessoas Que estão organizando Eventos similares Ao Feedly Também possam utilizar Isso Então assim São algumas Alguns questionamentos Que a gente tem que Pensar um pouquinho Também Se a gente está No fórum Software livre A gente tem que Dar um retorno Também Código e tal E essa dualidade De causa e consequência Que tem que ter Uma reflexão Sobre isso também Que a gente debate Muito consequência Do preconceito Mas não vai Em resolver A questão da causa São pessoas Que as vezes Não tem acesso A informação Não sabem como utilizar Os meios de comunicação Os meios digitais Utilizar o computador Utilizar o mecanismo De busca Qual o mecanismo De busca utilizar Isso é uma reflexão Que a gente tem que fazer também Porque Quando Depois que está na internet É aquele problema Que você falou Já era Já foi Difundido no mundo Como é que você vai exigir A privacidade Depois que já foi Difundido no mundo A gente tem que discutir O que causa As pessoas Se expondo tanto Assim na internet Que é um risco As vezes não se pensa Poxa Eu estou me expondo aqui Mas eu sou um indivíduo Poxa O que vão querer Dos meus dados O que vão querer Da minha rede social Isso não tem valor algum Mas você é uma persona Os teus dados Podem ser utilizados Para fazer algum crime Na internet Sem você nem Ter noção Sem você mesmo Ser o autor Daquele crime Você tem um perfil Tem um facebook Tem um instagram Que pode ser utilizado Para cometer algum crime Ou podem utilizar Esses dados Para cometer algum crime Com você mesmo Porque ao tempo inteiro A gente está informando Onde a gente está Lá no Full Square Compartilhando No evento que a gente está Compartilhando a localização Com o Google Location Service Trackeando Em todos os lugares Que a gente está E isso é uma invasão De privacidade Que também deve ser Discutida Em um evento como esse Não E imagine uma pessoa Que comete um crime Rumoroso No Brasil Não tem pena Perpétua Mas por exemplo A Suzane von Richthofen Toda vez que ela vai receber Um benefício De progressão De pena Que ela vai receber Uma volta Todo Todo A história do crime Volta à tona Na internet Então assim A pessoa nunca É esquecida O caso Nunca Apesar de ela ter Cumprido a pena Muitas vezes A pessoa recebe A progressão De pena E toda a história Volta à tona Na internet Ela não A pessoa não consegue Ser Ela não esquece mais Aquela história Não apaga mais Então assim Nós temos que Fazer um tipo De conscientização E essa é uma proposta Que nós temos discutido No GT Lá no Ministério Público Federal Que é conscientizar Desde cedo Em escolas Sobre Sobre essa questão Da internet Que o que tu faz Na internet Não vai mais ser esquecido Então tem que ter cuidado Quando tu vai postar Uma coisa Na internet Que aquilo vai circular Vai viralizar Então nós Temos que achar Uma solução Para essas questões Desculpe a ausência Eu fui buscar As outras duas integrantes Da rede de ciberativistas negras Natália Neres Internet Lab Da USP E Maria Lab Também Não, Maria Lab Não Só Internet Lab Quer dizer Não só Mas Enfim Não só E Winnie Bueno Também Da Da rede De ciberativistas negras Militante Do direito E Que vão dar uma palavrinha Aqui para a gente Também Contribuindo com esse debate Boa tarde A todas E todos Também Me desculpar Pelo atraso Embora a gente esteja aqui Falando de tecnologia A burocracia Ainda nos barra De alguns espaços Então a gente ficou lá Resolvendo burocracia Como a Vivi Antecipou Meu nome é Winnie Eu sou Yalorixá Antes de Qualquer coisa Isso antecipa Quem eu sou A minha vivência Minha trajetória A maneira com que eu lido Com tecnologia Está diretamente relacionada Com o terreiro Sou bacharel em direito Pela Universidade Federal De Pelotas Mestrando em direito público A Universidade do Vale Rio Do Sinos Desenvolvo uma pesquisa Voltada para o pensamento Feminista negro E nessa pesquisa Tem um braço Em que a gente Discute a questão Da tecnologia E do racismo tecnológico Também A gente tem pensado A gente tem pensado A partir da via Do direito público Também Como é que você Vai lidar Numa sociedade Completamente globalizada E completamente informatizada Com a questão Da criminalização Então Tem todo um Arcabouço Que passa Por uma série De teóricos Eu gosto muito Especialmente Da discussão Que o Tamarra E o que o Toibner Fazem nesse sentido Para o direito Como que você consegue Pensar Em direito Que também Seja global Porque quando você vai Por exemplo Lidar com Uma questão de racismo No R&B Por exemplo Que é uma plataforma Lá Que todos vocês conheçam Que já passou Por uma série De questões Relacionadas Ao racismo tecnológico E aí Quem você Aciona Juridicamente É o R&B É a pessoa Que está Oferecendo A sua casa Enfim Para alugar Como que media Essa relação Media com o Estado Brasileiro Media com o lugar Onde o site Está hospedado Media No local Em que a pessoa Está oferecendo A sua casa Enfim Para a hospedagem Então Essa é uma arena Que a gente tem Investigado Bastante Sobretudo Não só Nessas plataformas De serviço Mas também Relacionado Aos sucessivos Bloqueios Que as ciberativistas E especial As ciberativistas Negras Vêm recebendo Nessas plataformas Das redes sociais E muito especialmente No Facebook Que é um lugar Onde Não raro Essas mulheres Que se colocam Mais À frente De processos De denúncia De machismo E de racismo Elas não só Têm a sua página Bloqueada Isso é um outro Tipo de silenciamento Que está operando Historicamente A dinâmica Do machismo E do racismo Também vai mudando E vai se Entrando em uma esfera Mais tecnológica Mas também Com o apagamento Dessa ideia Porque quando você Sofre um bloqueio Aquele conteúdo Que é denunciado Ele não só Ele não só Te deixa Sem poder Atuar Na rede Como ele some Então aquele pensamento Que você articulou Ele deixa de existir Então esse é um debate Também Enfim Que a gente Tem feito De como Tem uma Dialética Da relação Tecnológica Em que ao mesmo tempo Que as redes Nos servem De um espaço De repercussão Não só Do nosso ativismo Mas de toda Uma articulação Que me permite Por exemplo Dialogar Com uma mulher negra No Caribe E trocar com ela Informações Sobre raça e gênero Ao mesmo tempo Essa rede também Me adoece No sentido de que Me apaga Quando eu vou denunciar Quando eu vou falar Sobre isso Essa rede me apaga Então acho que Para começar Assim Do que nos cabe É isso Um pouco também Para a gente Conseguir compartilhar Ideias Prazer Sou Natália Acabei de desembarcar Estou Muito feliz De estar aqui Também A comitê das meninas Eu sou pesquisadora Do Internet Lab E coordeno A área de desigualdades E identidades Basicamente O que eu tenho feito Também Participando da rede De ciberativistas negras É também ser um ponto De apoio Para essas denúncias Por conta dos contatos Que a gente tem Com os grupos De polis Das principais plataformas Então é um assunto Que me toca também Enquanto militante Eu também sou Uma das administradoras De uma página No Facebook Que se chama Preta e Acadêmica Que também tem Muita visibilidade E eventualmente Também sofre Essas questões todas De racismo Enfim Mas a atuação No Internet Lab Tem a ver Com pesquisas Sobre o tema Em duas chaves Na nossa atuação Até agora A primeira De violência Online Então a gente estudou Por algum tempo Os casos De pornografia De vingança Conhecido como Revenge porn Publicamos um livro Há dois anos Sobre isso Que se chama O Corpo é o Código Também numa tentativa De pensar Esses problemas Não na via Específica Ou não exclusivamente Da criminalização Ou da penalização Que é sempre A resposta automática Da esfera pública A problemas que a gente Tem de comunicação De tecnologia Bom Isso deveria ser proibido Pensando que É sobre liberdade E é sobre liberdade sexual É sobre liberdade De uso De plataformas De tecnologia Enfim E uma pesquisa Que a gente acabou De acabar As duas semanas É sobre o uso De tecnologias E especificamente De internet Por empregadas domésticas E a gente fez esse recorte Ou tentou olhar Para esse grupo Exatamente por ele Encarnar Ou trazer Acho que informações Para a gente Que tem a ver Com desigualdade De classe De raça De gênero Algumas descobertas Interessantes Que são muito Contra Contra o senso comum Como a preocupação Com segurança Brasileira Não se preocupa Com segurança E a gente Diagnosticava Enfim Que dentro desse grupo Há uma preocupação E há um conhecimento Sobre políticas de privacidade O que nos dá Indicações De que talvez As discussões Que se façam Em contextos muito técnicos Discussão sobre software livre Discussões sobre privacidade Dependendo do modo Como a gente faça A gente consiga Fazer com que esses grupos Também estejam Presentes Para ela deixar Talvez ser uma discussão De grupos muito nichados Que passaram por universidades Ou que tem possibilidade De viajar E discutir Esses temas Em outros contextos Então acho que O esforço um pouco Enquanto pesquisadora Enfim Sou doutoranda Em direitos humanos Na faculdade de direitos Da USP Também Desse lugar De pesquisadora De doutoranda De ativista negra De tudo isso É tentar Acho que a nossa presença Aqui também É marcar esse lugar A gente não é especificamente O grupo Que tem uma discussão Tão profunda Sobre tudo Que se Tudo que se está discutindo Aqui hoje Em diferentes fóruns Mas acho que A nossa presença Também é para marcar A importância De que esses temas Que a gente discute Seja de bloqueios Seja de uso de tecnologia Para o grupo subalternizado Seja os casos De violência contra a mulher Que enfim Parece que o evento Está deixando claro Que esse é um tema Importante E eles sejam pautados Também Não na perspectiva Somente do gênero E que raça Também não seja recorte Que a gente seja Também visto Identificado Como um ator importante Nesse processo De discussão Acho que é um pouco Nesse sentido Então Como a gente estava lá embaixo Resolvendo esse problema Burocrático Eu acabei Não pegando Uma parte Sobre a resposta Que a gente poderia dar Ao fórum Uma resposta Do fórum Que a gente poderia dar Para essa Para essa manifestação De misoginia Alguém Por favor Pode passar Para antes dos comentários Só fazer um resuminho Sobre Sobre essa resposta Se ela apareceu O que foi dado Porque eu tive que descer Porque no caso Clarica e Ricardo Fizeram Esse posicionamento Do que A SEL fez Aí é melhor o Ricardo falar O Clarica está aí Não? Está Sobrou Olha só Legal A gente Institucionalmente Fizemos uma nota Curta Atacando Atacando o ataque Agora Nós estamos abertos Eu acho que Cartas ou documentos Suplementares São Bem-vindos Exatamente Para reforçar Essa questão Se existe um coletivo Que está interessado Em divulgar Algum Algum Manifesto Nós Certamente Daríamos guarida E divulgação Esse manifesto Então Fiquem à vontade Sim Foi registrado Um boletim De ocorrência Não Nós fizemos Um boletim Genérico Dizendo Foi feito O ataque Com Esse Com cunho Machista Etc Etc E tal Não sei Se nós fizemos Certo É importante Porque nós Acabamos Não nos assessorando Muito Sobre como Fazer isso Nós achamos Olha Importante Registrar O ocorrido Para que não Passe em branco Então nós Registramos Da forma Mais Diria assim De uma forma Primária E isso Claro que a gente Tendo o boletim Nós podemos Trazer informações Complementares Inclusive No próprio boletim Há o compromisso De que nós Levaremos Informações Complementares Eu acho que Dentro do possível Vocês fizeram O que tinha que fazer Não acredito Numa solução Que a polícia Vai encontrar Alguma Uma solução Porque Isso é muito Complexo Para eles Eu que acredito Muito numa resposta Comunitária A esse tipo De situação Eu acho Que a justiça Ainda não está preparada Para atender O que a gente Precisa Para responder A esse tipo De situação Então Eu acho Eu vou levar A situação Para o GT Do Ministério Público Federal Que a gente tem Um GT Que trata De direitos humanos Na internet Violação de direitos humanos Na internet Nós inclusive Estamos montando Um seminário Sobre isso Junto com a Defensoria Pública Da União Que também recebe Muitas denúncias Com relação A isso E acho Que se O fórum Puder participar Inclusive A gente vai Convidar Para vocês Para o nosso Seminário E eu acho Que sim Desculpa O marco Civil Da internet Ele tem Aqui Primeiro O governo Tem que investir Em conscientização Do uso Da internet Isso está Aqui na lei Nós temos Que cobrar Isso Do governo Nós precisamos Cobrar Tem que ter Recurso Para isso Porque está Na lei Então tem que haver Recurso Para a conscientização Sobre o uso Da internet Então acho Que a militância De vocês Pode ser Nesse sentido Então talvez Esse caso Que aconteceu Tenha vindo Em boa hora Para vocês Se somar E pautar Isso Começar a pautar Esse tema Nos próximos Fóruns E botar Isso Na agenda De vocês Enquanto Movimento A outra Questão É que tem Que ter Os governos Federal Estadual E municipal Tem que organizar A participação Social Na gestão Da internet E nós Temos que Cobrar Isso Nos nossos Estados No nosso Município Na União Já tem Um comitê Gestor Mas eu não sei Se esse comitê Gestor Pauta Questões Como direitos Humanos Na internet Nós precisamos Pautar Isso E cobrar Que os Espaços Que o município Que o estado Também Tenham Conselhos Ou comitê Gestores Da internet Para discutir Esse tipo De situação Nós Precisamos Que os Governos Nos ouçam Sobre Essas questões Porque a gente Tem muito A contribuir Vocês tem muito A contribuir Talvez Com sugestões Mais práticas De como resolver Questões Mais rapidamente Do que o judiciário E o ministério Público Tem resolvido E para isso Nós precisamos Ter um espaço De diálogo Com o governo Então esse espaço De diálogo É extremamente importante Então nós precisamos Fazer valer O marco civil Da internet Acho que isso Principalmente nesse aspecto Da participação social Bom, então Eu venho aqui falar Que tem uma Uma legislação Que foi Aprovada Recentemente Que é justamente Sobre Crimes de misoginia Na internet Que se chama Lei Lola E essa E essa Lei Ela vai Ela atribui A investigação O resultado Da investigação E a responsabilidade Da investigação Para a Polícia Federal Então Nesse Nesse caso E A quem Como o Ricardo Falou Que tem Competência E equipamentos E estrutura Para fazer Esse tipo De investigação Então A gente acha Que seria Muito importante Que também Fizesse Essa aproximação Com Puxando Essa legislação Nesse No tipo De registro Para que Não caia No esquecimento A gente Não fique Sem investigação Não fique Não fique Um silenciamento Uma tentativa De silenciamento E um apagamento Em termos De ações Efetivas Que a gente Poderia fazer Para além disso Como Foi bem destacado Já A parte Da A questão Educativa A questão Do Não tratar O caso Somente Como um caso Isolado E defender Fazer com que A gente Como a gente Está fazendo aqui Hoje Tratando Ampliando O caso Tratando dele Mas ampliando O caso Para outras Questões Outras relações E abordando A misoginia A trans A intolerância LGBT Fobia Mas principalmente Marcando A presença De que nossos corpos Vão continuar Nessas esferas Da tecnologia E as pessoas Vão ter que se acostumar Com eles Que a gente Não vai deixar De usar Tecnologia E vamos desenvolver Tecnologia Cada vez mais Então acho Que é um pouquinho Disso Que a gente Está nesse espaço Agora Para além disso A gente pode Fazer alguma coisa Pode como O Ricardo Falou A gente pode Escrever Carta Pode Fazer um Manifesto Pode Eu acho Que tem Muitas pessoas Aqui Que poderiam Se manifestar Enfim Então vou abrir O microfone Para Outras contribuições Também Tá bom Oi Boa tarde Meu nome é Marcele Eu Trabalho na Procuradoria Geral Do Estado Tenho conhecimento Que já tem Comitês Gestores de informática No Estado Dentro do governo Infelizmente Se não me engano Todos os participantes São homens Então é bem Complicado Fazer Entrar no governo Realmente Para fazer Essa mudança Aqui Eu acho Muito importante Uma coisa Que o Gustavo Gustavo falou Que é O próprio evento Começar A difundir Essa ideia Então Uma sugestão Seria Colocar 50% De palestrantes Mulheres Caso contrário O evento Não aconteça Então Realmente Inserir mais Esse diálogo Essa conversa Para dentro do evento Para dentro da comunidade Porque realmente Se a gente depender Do Estado As coisas Não vão para frente A gente tem que Meter a mão na massa Mesmo Falar E conversar E alavancar Ideias Todo mundo junto Quem tem interesse Se juntar Fazer grupos Porque realmente Depender do Estado A coisa vai continuar Da forma Como a gente viu Mensagens Desse tipo A gente vai continuar Ouvindo Infelizmente Microfones abertos Eu queria compartilhar Uma inquietude Que está me incomodando Desde que eu fiquei sabendo Desse episódio Foi logo depois De uma palestra Que eu apresentei Em que eu falava De tecnologias Resistentes A censura Tecnologias usadas Para possibilitar Divulgação anônima De informação Para permitir Que pessoas Publicassem Coisas Que não pudessem Ser removidas Para possibilitar Que pessoas Que são perseguidas Políticas Possam se comunicar E denunciar Os abusos Que elas estão sofrendo E aí eu vejo isso Essas tecnologias Necessariamente Para cumprir O seu objetivo Elas Necessariamente Permitiriam Esse tipo de coisa De forma Irremovível E eu contribuo Para essas coisas E eu gostaria De poder Continuar contribuindo Sem ter esse peso Sem ter Essa inquietação De que Enfim Eu estou Suportando Apoiando Dando força Enfim Para Para essas coisas Que eu definitivamente Não quero apoiar Aí eu lembro Que Tem casos Tem episódios Em que alguém Tenta suprimir Uma informação Que é de interesse público E eu vibro Quando efeito Streisand Faz com que a coisa Se espalhe mais ainda E E aí eu lembro Que fala Que Liberdade de expressão Não é só Para aquilo Que a gente concorda É especialmente Para aquilo De que a gente discorda E eu falo Será que Caramba Será que A gente devia tolerar Isso de alguma forma E ter um Contrapeso Que não fosse Censurar Ou Enfim Impedir Eu estou muito Confuso Enfim Mas Eu tenho Uma sensação De que A abordagem Que a gente Segue em casa Minha filha Hoje tem 14 anos Algumas pessoas Aqui a conhecem Mas ela passou Por bullying Na escola E a nossa abordagem Foi de Empoderá-la Para não Não ser vítima Disso Enfim Para passar por cima Dessa questão Então Sei lá Juntando isso tudo A sensação Que eu fico Quer dizer Se a gente não quer jogar fora Essas ferramentas Que eu acho tão importantes Para Sei lá Para a democracia Para Para a sociedade Em geral Será que a gente consegue Fazer como parte Dessa Da educação De internet Que o estado Deve Fornecer Que seja Sei lá Aprender A passar por cima Dessas coisas A falar Ok Isso é parte Indesejável Da humanidade Enfim Da condição humana Não quero dizer Que essas pessoas Que fazem isso São Não deveriam ser Deveriam ser Desumanizadas Enfim Mas É um comportamento Indesejado Humanamente Mas Enfim Essas pessoas Precisam ser De uma certa forma Acolhidas E Respeitadas E Falar Isso que você fez Não foi legal A comunidade Tem que responder De forma A nossa comunidade Não tolera isso E expandir Essa comunidade Enfim Eu estou muito confuso Eu queria ouvir Ideias Agora ou depois A respeito disso Muito obrigado Mais um E depois a gente volta Por causa do tempo Estou preocupada com o tempo Boa tarde Fazendo um adendo Que você falou Junto Combinando com O que Esse jovem falou Sim A gente Contribui E eu acho Que a gente tem que Contribuir sim Para a privacidade Que eu acho Que esse é O grande objetivo Das nossas contribuições É na verdade O fundo O fundo da verdade É que a gente quer Que a internet Seja algo Que qualquer pessoa Possa usar Certo Esse é o nosso objetivo Nosso objetivo É que as pessoas usem A internet A gente sabe como ela é Por dentro A gente sabe Tipo É muito fácil Você entrar Baixar o Thor Entrar no Onion Lá E Ver A verdade Sobre Como O que Dê Anonimidade Para as pessoas O que elas fazem É muito É muito simples Você entrar no Thor E ver Aquilo muito de perto Aquilo é muito chocante Primeira vez que eu vi Foi muito chocante Então Quando você pega a internet Na sua essência A anonimidade O fato de você poder acessar E disponibilizar coisas De forma anônima Você acaba dando poder Para as pessoas fazerem isso Então o nosso objetivo De Dar a privacidade Dar e fornecer Privacidade Para as pessoas Justamente A segurança Para que as pessoas Tenham cada vez menos problemas Com o que a gente chama Que é o opt-in Que é o problema Que você colocou Que a gente faz isso diariamente Em todos os sites Em todos os lugares Que é A gente entra no site De compras E tenta comprar anônimo Tenta Porque eles pedem um e-mail Ou eles pedem Sei lá Seu CPF Através do seu CPF Pensa que Das mais atômicas Das informações Seja o e-mail Ou o CPF Você consegue É muito simples Chegar através do e-mail Você chegar até a pessoa É muito fácil Através do nome Você chegar até a pessoa É muito fácil E ir por meios Muito simples Como o Google Como Sei lá Receita Federal Ou se você estiver Em qualquer país Você consegue o registro ID nacional Whatever ID nacional O país usa Você consegue chegar A pessoa E obter Infinitos dados dele Desde nome Até Porque esse tudo Está público E teoricamente Tem que ser público Porque o nosso país Justamente fornece isso Publicamente Então a gente vive Uma discotomia A gente vive Uma contradição Muito grande O que a gente quer É que a internet E ela foi feita Para isso Timbers Banners Deu a internet Para a gente Presente Com esse intuito De que todo mundo use Mas a gente vai Para sempre Viver essa Contradição Assim como a gente Vive na sociedade Eu acredito A gente fornece Liberdade Para muitas pessoas O que O argumento De muitos Conservadores A maioria deles Fala um monte De discurso de ódio Mas liberdade de expressão Entende? É É muito análogo A nossa sociedade No sentido De que você Dê privacidade Para as pessoas Mas até as pessoas Que causam mal Vão ter privacidade Então Estamos fazendo Ruim Eu acho que não Eu acho que a gente Está protegendo As pessoas Desinformadas Dessas pessoas ruins E eu acho que a gente Deveria continuar Fazendo isso E ao mesmo tempo A gente também Tem o dever De tentar Parar essas pessoas Só que Ao mesmo tempo Que a gente protege Essa é a contradição Ao mesmo tempo Que a gente protege Essas pessoas A gente Acaba ajudando Às vezes Acaba ajudando Mais ou menos Essas pessoas Tentam se criar A ideia Que não tenha Esses Tentar Como o Facebook Tem Eles tentam Ser imparcial Que na verdade Não é Tentam ser parcial Mas Aí você vai lá E denuncia Tipo Para mim não faz O mesmo sentido Pessoas denunciarem Páginas De movimentos De Negros E Feministas Que Levantam movimentos De minorias E eles simplesmente Responderem Positivamente A denúncias Contra esses movimentos O que Para mim Não é nada Imparcial Isso Na verdade São pessoas Que Simplesmente São contra Certas ideias E eles vão lá E Acabam com Algo que Uma criança Chorou lá Para eles Falar Ah, não gostei Daquilo E eles falaram Que tiraram Então Só complementando Mesmo o que Você falou Isso é uma contradição Realmente Ela é muito profunda A gente pode Ficar aqui O dia inteiro Discutindo isso Mas Eu sei que existe Um movimento inteiro Sobre isso Muito grande Eu gosto de dar O exemplo Do Telegram O Telegram É um excelente Exemplo Porque A gente não sabe Onde ele está hospedado Com o que ele está hospedado Ele é open source Mas Até certo ponto Ele é open source Mas Eu sei que Ele tem essa proposta De você Deixar tudo seguro E ao mesmo tempo É notório Que pessoas Fazem coisas erradas Com o Telegram Desde comércio De armas E pessoas Pasmem Mas Isso existe Tipo E é muito bizarro Mas E eles tentam De alguma forma Eu não sei como Eu não parei Para ver isso Exatamente Mas Mesmo com todos Os mecanismos De privacidade Eles tentam De alguma forma Parar Essas Essas iniciativas ruins Então Eu acredito Que tem uma parte Tem uma esperança Por trás Dessa contradição Tem alguma resposta Eu não sei qual Mas Eu acho Que o que a gente faz Que a gente preza Pela privacidade Das pessoas Para que Minha mãe Que não sabe usar Tipo Minha mãe Professora Tipo 40 anos atrás Fez curso de datilografia Não sei nem Exatamente o que é isso Mas Que é para que Ela consiga Pegar o celular dela Colocar as informações dela E ela não ser vítima De qualquer Pessoa Que tem acesso A informação Que Ela colocou Ali numa tela Que para ela É simplesmente inofensivo E que aquilo pode Simplesmente acabar Com a vida dela E é isso Eu queria Fazer um comentário Por conta da inquietação Do Alexandre E moças também Suponho que vão Comentar também A partir do que a gente está Conversando Que eu confesso Que eu estou louca Para ouvi-las mais Mas quando o Alexandre Traz isso Esse conflito Eu acho que esse conflito É um pouco de todos nós Porque eu Como parte De movimento De hackerspace A gente se pauta Pela ética Dos hackers Originários E E os hackers originários Não necessariamente Das áreas tecnológicas Mas aqueles que defendem Mesmo o conhecimento Livre Conhecimento para todos E o acesso a tecnologias Como forma de acesso Ao conhecimento Então tem alguns valores Que são Que são imprescindíveis Privacidade é um deles Para a gente poder ter O direito De De produzir conhecimento De investigar Em segurança E a privacidade É um direito A gente compreende Como um direito individual Mas em compensação A gente também defende A transparência A transparência É como um dever público Então se eu falo Em nome de um coletivo Eu tenho que falar De forma transparente E para a gente Por mais que pareça contraditório Não tem contradição Nesses valores E aí o que acontece No mundo hacker Você tem também O anonimato Que também Como um direito Que está ligado A essa privacidade E aí vem a contradição Que você também tem O reconhecimento social Porque quando Um hacker Faz alguma ação Ele pode não querer Ser reconhecido Pelos meios legais Pelas instituições Mas ele quer ser reconhecido Pela sua comunidade Por mais secreta Que ela seja Ele quer ser reconhecido Então percebam Que nem aí Existe mesmo Essa contradição Porque o reconhecimento Quer ser dado E aí o que eu digo Para vocês Como participantes Do movimento hacker Eu não sou da área De tecnologia Mas consigo Conversar Com meus pares E por conta Da semântica Da semântica Do texto Que foi colocado A gente tem hipóteses A gente tem hipóteses Pois é Mas não só Isso da semântica Da escrita Sabe Mas dos jargões Utilizados É Dos jargões Porque Quem faz isso Queria de alguma forma Ser reconhecido Por algumas pessoas Então E aí Alexandre Quando você Ah não Desculpa Antes de falar para o Alexandre Diretamente De falar para todos Nós temos uma máxima E E essa máxima É o que tem sido Um grande divisor de água No nosso movimento A gente tem que ter cuidado Com o outro A gente tem que ser excelente Com o outro Sabe Seja excelente Com o outro E Quando Um de nós Não é excelente Com o outro A gente tem que chamar A atenção Sabe A gente tem que ser Chamado a atenção E se a gente Continua não sendo Excelente com o outro A gente passa A não ser mais reconhecido Como participante Daquela comunidade Então Essa galera Que fez isso Se realmente Fizer parte Ou tiver ligado A alguma dessas comunidades Está deixando de ser excelente Com os outros E isso vai ter consequências Tem consequências E aí Para poder deixar O Alexandre Um pouco menos inquieto Acho que a gente tem que continuar Assim Defendendo isso Só que a gente precisa Realmente se politizar No debate Porque E cada vez mais Porque Isso que a gente Viu Isso Não é conhecimento A gente defende Conhecimento livre A gente não defende Preconceito livre Isso que a gente Viu Não é conhecimento É preconceito E tem uma outra coisa Isso que a gente Viu Não é opinião A gente defende Liberdade de opinião A gente não defende Crime Isso é crime Então a gente precisa Mesmo se politizar Sabe Está deixando Se tranquilize A gente está No caminho certo Eles é que estão No caminho errado Eles Elas As pessoas que fizeram isso É que estão No caminho errado Não fiquem quietos Não Vamos continuar A nossa luta Meninas Falem Como se sentem Boa tarde Bom Eu sou Vanessa Eu faço sistemas Na UFSC Que é A Universidade Federal De Santa Catarina Fica em Florianópolis E eu vim com as minhas colegas É a primeira vez Que a gente está vindo No evento Ontem Inclusive A gente foi Na sua palestra E a gente achou A sua palestra Muito legal E principalmente No momento Que você parou Exatamente O assunto Da palestra Para falar Que aquele Era o nosso Local Que a gente Realmente deveria Estar ali E Nossa A gente foi para casa Com uma impressão Super positiva Do evento E eu participo Bastante Da comunidade Python Foi assim Que eu fiquei sabendo Do ataque Enfim E a gente ficou A noite inteira Debatendo sobre isso Então acho que Às vezes A gente está Um pouco esgotada Já do assunto Não que seja ruim É ótimo Mas eu vejo Que é muito necessário A gente Realmente fazer Uma resposta De comunidade Seja por um cartaz Seja por um painel Eu acho muito importante E que em todos os eventos Tenham isso Sabe Um grupo no Telegram Porque isso faz Muita diferença Na comunidade Python A gente tem isso Muito forte A gente tem Tanto eventos Que são especificamente Para mulheres Mas a gente também Tem pautas E procura sempre A diversidade Em todos os eventos Então difundir isso Trazer esse conhecimento Porque hoje A gente está aqui E a maioria das mulheres Que estão aqui Não todas Mas são da área Da tecnologia Então trazer esse conhecimento Para mulheres Que não são da área Da tecnologia Mostrar a tecnologia Para as outras pessoas Porque às vezes A gente fica muito reclusa E até a gente atinge Sempre as mesmas pessoas Então até onde A gente está aqui Debatendo Vai levar Mais conhecimento Vai levar mais Questionamento Para outras mulheres Sabe Então acho que é isso aí A culpa é dele também Eu estou aqui A culpa é dele também É tudo culpa do Machado Eu também faço parte De algumas comunidades Python De Jungle Girls E com relação Ao que ele falou Que a comunidade Tem que dar uma resposta Mas assim Eu conheço várias meninas Da ciência da computação Da URGS Onde elas são Extremamente humilhadas Atacadas Todo dia Por professores E a URGS Não toma nenhuma atitude E se elas tomam Essa atitude Elas são Mais humilhadas Não só por aquele professor Que humilhou Quanto por outros professores Que apoiam A atitude Daquele professor E vai denunciar Para quem? Se a própria Universidade Federal Não toma uma atitude Eu Recentemente Não Aconteceu Com uma amiga minha Na Ai não É federal Como é que é Aquele campo da Restinga O IEF O IEF Da Restinga Onde a minha amiga Estava sofrendo Ela era a única menina Na turma dela O professor Sempre atacava Ela procurou Todos Os locais Do IEF E não conseguiu Aí ela veio falar comigo Cara, tem uma professora minha Eu faço filosofia na URGS Tem uma professora minha Que ela é muito engajada Nessa causa Eu vou ver se tem Alguma forma Porque é federal igual De tu Sei lá De repente Se for o caso Nada negacia Para ver se é assim Eles te notam Aí a professora A minha professora Falou com uma professora dela Que falou com o professor Mas assim Se ela não me conhecesse Das comunidades Que é Para a programação Para a mulher Independente de ser negra Ou não Para a mulher Ela ia continuar O semestre todo Sendo Tipo assim Desprezada Humilhada E não tinha o que fazer Sabe Então sim Eu acho Eu concordo plenamente Com o que a colega falou 50% da professora Sinceramente Eu acho que 90% Porque assim Tem que chegar Tombando Não é para fazer Tipo Não é para fazer número É para aparecer Vocês Ah, vocês mexeram comigo Tem uma frase Da Angela Davis Que eu não vou me lembrar Agora Que ela disse Vocês mexeram comigo Então agora Vocês bateram na pedra Agora vocês vão ver Alguma coisa nesse sentido E é isso aí Porque 50% das mulheres Em um evento Do ano que vem Não vai fazer diferença Assim no outro Ficar tipo Essa é a minoria Entendeu E não estou falando Só desse evento do Filhos Eu estou falando de geral Porque aconteceu Em outros eventos Também Em casos de machismo Que foram totalmente ignorados Tipo Ah, não Não foi nada Sabe Cara passando amor Em mulher Não foi nada Ah, tu é fresca Sabe Isso daí É tipo Cara Desprezível E a gente quer se botar Nesses lugares Mostrar que a gente está presente Mas chega lá A gente fica com medo Ontem eu participei De uma palestra De uma amiga minha Aqui no Filze Onde tinha vários homens E eu acho que eles vieram Mas para desafiar ela E ela mostrou A que veio Ela respondeu Todas as perguntas E os próprios homens Admitiram Eu fiz as perguntas Porque eu achei Que tu não tinha embasamento E eles Eles reconheceram Que ela estava certa Que ela tinha o conhecimento E que pediram desculpa A ela, inclusive Mas não é sempre assim Eu acho isso Extremamente importante Temos que estar muito mais presente Eu fui no evento Do Google Na Arena Eu não me lembro Se era mil Ou duas mil pessoas E eu acho que Se tinha 20 mulheres Não tinha 50 mulheres Não tinha Eu posso garantir E as poucas que tinham Eram das comunidades De Python Que as mulheres Já se conhecem Uma conhece Ou meu Tu vai Porque se tu não for Eu não vou Sabe Essas coisas Porque a gente Não se vê Nos lugares E isso daí É bem É foda Oi Meu nome é Machado Obrigado Me chamo Machado Eu Primeiro queria fazer coro Com o colega Que falou ali E com a K Que tranquilizou O Oliva E Os que me conhecem Sabem que eu sou O típico técnico chato Então vou falar Umas tecnicalidades Assim Porque eu sei Que nem todo mundo Aqui da tecnologia Alguns falaram isso E talvez tenha um outro Também Uma historinha Do software livre Software livre Para quem não sabe Tem Definição Formal Consensuada E essa definição Se baseia em Quatro liberdades Vou falar só Da primeira Porque é a que Vem ao caso Aqui Software livre Ele é livre Para ser usado Para qualquer fim Isso é uma coisa Escrita em pedra Digamos assim Escrita em bits Pelo menos Então eu acho Que é um valor Que a gente Não deve Duvidar Eu sei que o Oliva já está Tranquilo Mas se Persiste A angústia Em alguém Eu acho que é Que é bom isso E eu lembro Também de uma historinha Que eu ouvi Na minha família Que tem um ditado Que tem um ditado popular Que diz que O direito de um Termina onde começa O direito de outro Que é um ditado popular Bem idiota Porque eu gosto Porque eu gosto mais De uma variante dele Que é A liberdade de um Se multiplica Na liberdade do outro Então essas defesas Que a gente faz De liberdade Anonimato E permitir denúncias Ajuda por exemplo A que Existam plataformas Um sonho Quem sabe Um dia Tão populares E difundidas Como o Facebook Da vida Em que uma página Da unha Nunca vai ser Bloqueada E pelo tema Da denúncia Eu queria fazer Um voto De reconhecimento Do trabalho histórico Desse fórum Que é o seguinte Quem leu o texto Que está lá No defesimento Da página No ataque Percebe um tom De denúncia ali Só que uma denúncia Revertida Quase que uma Mais um sinal Que vocês estão No caminho certo Desde há muitos anos Se está incomodando O outro lado Alguma coisa certa A gente está fazendo E por fim Eu queria falar Da proposta De 50% De mulheres Eu trabalhei Na coordenação Do programa Desse evento Muitos anos Da versão 4 Da edição 4 Até a edição 16 Eu Historicamente Diria Que não dá Não dá Porque não tem Submissão Porque não tem Isso Porque não tem Aquilo Porque não tem Aquilo Outro Mas no mesmo Avaliação Que eu faço Que esse fórum Vem num movimento Crescente Nesse sentido Embora eu ainda Acho que seja Difícil Talvez seja O momento De apostar Em dar o passo Maior Então Eu acho que Pode ser uma boa Sim É isso Talvez a minha fala Fique descontextualizada Porque eu queria Como é que é teu nome? Desirê Eu queria só contar Para a Desirê Que o IFET É a escola técnica Da Restinga As pessoas Que trabalham lá Têm que saber Que na base dela Tem a história Das mulheres líderes Da Restinga A Maria Guanesi A Maria do Rosário Que foi nossa parcerona Para isso Eu era professora Na época Então A gente ter conseguido Levar aquela escola técnica Para lá Que a gente chamava assim Na época Foi o trabalho Das mulheres lideranças Ali daquela comunidade Então As pessoas Que estão exercendo Esse machismo Eles precisam saber disso Eles estão dentro De um espaço Que só existe Naquela comunidade Graças ao trabalho De muitas mulheres Homens parceiros Também Mas majoritariamente Daquelas mulheres Boa tarde Meu nome é Daiane Eu sou do Rio de Janeiro Lá no Rio Eu desenvolvo um trabalho Com uma comunidade Bem bacana Que é o PHP Women RJ Quem quiser Se sentir à vontade Pode fazer parte É um trabalho Onde a gente incentiva As meninas Que querem Ou já trabalham Com programação Para que elas se sintam Em um ambiente Mais à vontade Além da comunidade Que eu fundei Eu também sou Coordenadora De uma comunidade PHP Rio Da comunidade PHP Rio Que é uma comunidade mista Tanto mulheres Quanto homens E eu particularmente Nunca senti Na comunidade Preconceito Por ser mulher Muito pelo contrário Não sei se é a questão Da comunidade Mas todas as pessoas Que eu tive contato São pessoas Que apoiaram A minha decisão Na área de programação Incentivando Dando ideias Porque eu acho Que a gente Não deve se isolar É muito pelo contrário A gente tem que aparecer Com relação A porcentagem Ser 50% Mulheres e homens É uma decisão Muito bonita Mas isso é inviável Porque tem muitas mulheres Que elas ficam oprimidas Não vão por insegurança Palestrar Não vão participando De eventos Porque elas se sentem Um pouco inseguras E isso eu acho Que vai acontecendo Gradativamente Houve esse problema No FISL Esse ano Acredito que serve Para fortalecer Muito mais A próxima edição Porque aí sim As mulheres Podem aparecer Muito mais E dizer que Esse caso isolado Que teve aí No FISL Onde essa pessoa Fez Essa denúncia Nós estamos aqui Dedicando nosso tempo Adquirindo conhecimento Muitas delas Palestrando Eu não tive oportunidade De assistir Todas as palestras Mas Enfim Coisa que Quem fez esse ataque Fez lá Na ignorância Do seu anonimato Então nós estamos Numa posição Assim Bem Bem Nem superior Mas assim Nós temos Coragem De dar a nossa Cara a tapa Ou o outro lado Não E a mensagem Que eu quero deixar É que A gente tem que Sim Aparecer Fazer o nosso espaço Valer a pena Não Não Acho justo Separar Mulheres De homens Tem muito Homem Que Colabora Chega Junto Incentiva Que a gente Estude O meu maior Incentivador Foi um homem E por conta dele Eu Me espelho Muito E pego Todas as dicas E Se hoje A comunidade Está crescendo Eu estou crescendo Enquanto profissional Enquanto pessoa Foi porque Alguém lá atrás Não necessariamente Mulher Me incentivou também Então não podemos Separar A gente tem que Juntar E fazer Valer a pena Cada momento Da nossa vida Eu queria complementar Ali a questão Que o colega Trouxe Sobre a meta Dos 50% Sem dúvidas É uma Uma questão Bem complexa Porque A gente pensa Assim Não olha A gente não vai conseguir Bater essa meta A gente Vai ser difícil Mas eu acho que Basta a gente Colocar uma meta A partir do momento Que a gente coloca Uma meta E tenta atingir Aquilo ali O resultado Que der Vai ser positivo Agora se a gente Não colocar a meta Não discutir E achar que não É impossível E deixar aquele projetinho Lá na gaveta A gente nunca vai avançar Então tem que ter uma meta Coloquem 50% Que seja E vejam o resultado Vejam se conseguem Realmente Levantar Bem mais mulheres Inclusive Até a questão Da publicidade Colocar mais mulheres Na publicidade Na informática Inclusive Isso é uma questão Importante Porque Eu sou formada De ciência da computação Eu toco bateria Então toco guitarra E faço tudo Que sabe Sempre foi um campo Masculino Então a gente Quebrar esse paradigma Já é uma situação Bem difícil Então se a gente Coloca uma meta E coloca mais mulheres Na computação Foto de mulher No computador É tão difícil A gente achar isso Foto de mulher Programando É muito raro Então a gente Coloca isso Publicidade É trazer a questão A pressona Da mulher Realmente Colocar isso Em exposição Que a gente Também pode Ocupar esses lugares Eu acho que isso É a questão Mais importante A questão De a gente Chegar nessa meta De 50% É só um detalhe A gente chegando Batendo 20% 30% Já é Uma vitória Para a gente Tem algumas coisas Que vocês falaram Que me despertaram Para uma série De questões Eu não sou Uma mulher Que diretamente Estou envolvida Na área Das ciências da computação Enfim Das ciências mais duras Mas sou uma pessoa Que me aproprio Desses recursos Desde muito tempo E utilizo esses recursos De várias maneiras Então me sinto muito Confortável Para falar A primeira coisa É essa questão Da linguagem Eu ouvi Passou por mim Isso A linguagem Várias vezes Tem uma esfera Do pensamento De Abrams E aí eu vou ir Lá para o meu canto Que é lá As sociais Que ele vai dizer Que a linguagem É um instrumento Mediador E aí eu acho Que a gente Pensar em linguagem Das redes A gente também Pode pensar Como esse instrumento Ele é um instrumento De mediação Mas ao mesmo tempo Que ele é um instrumento De mediação Ele é um instrumento De opressão A linguagem Também Opera Como um instrumento De opressão Fanon fala isso François Fanon Que é um filósofo Martinicano Que já é falecido Ele vai reverter Essa ideia E vai dizer Como que a linguagem Desumaniza Esse corpo Que é o corpo negro Ele está falando Especificamente Da experiência Dos colonizados E a linguagem Nesse meio Que a gente Está debatendo agora Ela também É um meio É um meio De a dor Mas também É uma forma De oprimir Estava vendo aqui O slogan Do evento A tecnologia Que liberta A tecnologia Que liberta É a mesma Que oprime Ou não Acho que Essa é uma reflexão Importante De se fazer E aí eu fiquei Pensando em símbolos Em imagens E me lembrei Da metáfora Do navio negreiro O navio negreiro Ele Se a gente for Analisar isso Historicamente O navio em si Ele não é Um instrumento De opressão A tecnologia Que está envolvida Naquele navio Ela não é Um instrumento De opressão Mas esse navio Foi utilizado Para oprimir Determinados corpos Neste navio As pessoas morreram Neste navio As pessoas Perderam A sua humanidade E é também Neste navio Que as pessoas Constituem redes De sustentação própria De resistência De reconfiguração E de resiliência Então os negros E negras escravizados Que foram colocados Neste navio Que é uma metáfora Para a tecnologia Aqui Para deixar bem explícito Que foram colocados Neste navio Eles foram colocados Neste navio Para serem oprimidos Neste navio Para serem Desconstituídos Da sua humanidade Neste navio Chegarem Em um outro lugar Sem a menor Condição De ser outra coisa Que não mulas Da sociedade Mas é nesse mesmo navio Que as pessoas Conseguem articular Uma resistência E chegarem Neste outro espaço Sim Sob condições Desumanas Sim Sob condições Muito restritas De autonomia Mas sob condições De resistência Então Tem uma dialética Aí Operando O mesmo espaço Esse espaço Que é atacado Ele é atacado E vou concordar muito Com as pessoas Que me antecederam Ele é atacado Dessa forma Porque ele Tem algo a dizer Para nós Para mim Especialmente Que tenho uma dificuldade Tremenda De entrar na PUC Eu sou daqui Sou de Porto Alegre Eu tenho muita dificuldade De entrar na PUC Porque a PUC É um lugar Extremamente elitista Extremamente racista Em que muitas vezes Quando você tenta Entrar aqui O segurança te parra E as pessoas Que são daqui Sabem disso Para mim Estar aqui Chegar aqui Precisou de uma rede E essa rede Ela vai também Se constituindo A partir desse espaço Da tecnologia E aí Por fim Eu queria Pensar Enfim Discutir Como a gente pode pensar A tecnologia Numa perspectiva interseccional E tirar do indivíduo Tirar do indivíduo Tirar da nossa narrativa Pessoal E é difícil De fazer isso Porque a gente Se sente Importante A gente Controlar A nossa narrativa E poder Compartilhar Os nossos méritos Mas o fato Estou sendo Estou sendo Estou sendo extremamente Atacada Extremamente Estereotipada Extremamente limitada Na minha possibilidade De expressão Que é uma possibilidade De expressão Libertadora Então Pensar Então E aí Pensar Enquanto comunidade Pensar Esses lugares Pensar De que forma A tecnologia Nos liberta É pensar Também Numa perspectiva Interseccional Quem está sendo Emancipado A partir dessa tecnologia E quem está sendo Cada vez mais Oprimido Então Acho que Para os próximos dias Enfim Para os próximos fóruns A gente Tem que sair daqui Pensando sobre isso E por último Assim Esses 50% De mulheres Eles têm que estar Cotejados em raça Tem que ter mulheres Indígenas aqui Tem que ter mulheres Negras aqui Tem que ter mulheres Não brancas Dialogando Como a tecnologia Tem lhes ajudado Nos seus processos De emancipação Então Acho que é isso Eu tinha pensado Algo Também Sobre essa relação Indivíduo-estrutura E ouvindo as falas Acho que ouvindo a sua fala Ouvindo a sua E a partir do desconforto Do professor De que Bom Será que é o caminho certo Eu acho que Uma grande questão Que a gente sempre Discute internamente É de que Essa contradição Entre liberdade De expressão E esse discurso de ódio Ela nem existe Ela não está colocada Dessa forma Nem juridicamente Eu já fiz análise De acórdão Sobre casos De racismo Que foram julgados Em diferentes tribunais E assim Não aparece Uma discussão Do desembargador Dizendo Bom, não Ele podia falar isso Porque era sobre Liberdade de expressão Sim Eu entendi Mas acho que Tem uma coisa A gente está Um passo tão anterior Em relação a isso Em relação às opressões Que é de não Reconhecimento delas A discussão Que aparece Nesses acordos Não é Ele estava Sendo liberdade de expressão Ou ele estava Sendo racista Era Isso não é racismo Isso não é misoginia A misoginia é um termo novo A lei Lola Foi aprovada Dois meses atrás A gente vai demorar Muito tempo Para o judiciário Também entender E para o Estado entender Eu concordo com a colega De que Esperar Acho que a gente precisa Apostar De certa forma Mas Esse vocabulário O racismo A misoginia O antirracismo Enfim Ele não aparece Essa contradição Ela não aparece Nas instâncias Que decidem O que é crime E o que não é crime Por exemplo Então acho que Uma coisa importante De dizer É que é isso Não é Não é opinião A partir do momento Que a gente tem A gente tem Pessoas próximas E até nós mesmas Que por ataques Que sofreram na internet Se afastaram Olha, não tenho mais Eu não tenho conta Não, eu passei um tempo Doente Com depressão Tentativas de suicídio A gente estudou Casos de violência online Contra a mulher Que os casos de suicídio Eram comuns Entre adolescentes De 14 e 15 anos Então a gente não está falando De opinião Então essa contradição Entre liberdade Eu acho que a gente pode Ficar muito tranquila Em relação a isso Porque a gente consegue Definir muito bem E quando isso Retomando E quando isso aparece Para o Estado decidir Num processo de racismo Por exemplo Ou de misoginia O que está colocado Não é isso É o não reconhecimento Desse tipo de violação A gente está ainda Então voltando A questão estrutural Então na hora A gente pensar Que o que aconteceu aqui Não é um caso particular Ou de que Trajetórias indicam Que Isso que a Winnie falou Que as coisas estão mudando Porque a gente tem Uma estrutura Que de fato Legitima Não foi uma ignorância Esse ataque Que aconteceu Eles sabiam exatamente O que eles queriam E o como fazer E o que fazer E o resultado disso É um resultado Muito palpável Parece muito Mas é um afastamento mesmo Que começa lá embaixo Na graduação Começa com as diversas Formas de assédio Então a gente está falando De um problema Que é estrutural E que a gente tem que pensar Estratégias estruturais Para lidar com ele A gente não pode pensar Como casos Que a gente resolve Individualmente Caso a caso Acho importante A gente se manifestar Fazer cartas Mas entender também Que faz parte De toda a opressão Que acontece Fora da internet Fora da tecnologia Ela vai aparecer Nesse espaço E cada vez que pessoas Vão se colocar Cada vez mais Pessoas trans Pessoas negras Comunidade LGBT inteira Enfim Isso A gente tem que estar preparado Para entender Que isso vai acontecer De forma cada vez mais frequente O que aconteceu aqui É um prelúdio De Exatamente Dessa Contradição Do olhar para o navio E ver que ali também tem potência Então acho que Esse é um ponto interessante De se pensar Colocar também Gente O nosso tempo Se esgotou Eu vou agradecer Imensamente A presença De todas E todos Aqui Debatendo Contribuindo Para esse debate É lógico Que a gente Enaltece Muita posição Do fórum Nesse sentido De ter Produzido Uma nota Bem rápida E bem certeira Nesse sentido E assim Que a página Retornou Ao ar Quando voltou Ao ar Já veio Com a nota E dando Essa satisfação E dando A satisfação Do que tinha Acontecido E dando A satisfação Sobre o posicionamento Do fórum Isso É muito importante Para a gente Para a gente Se sentir também Um pouco mais A vontade Nesse espaço E Diante desse ataque Foi um prazer Conversar com todo mundo Aqui Eu espero Que outros debates Como esse A gente vai realizar Amanhã Um outro As quatro horas Também Lá na aula Das comunidades Um outro debate Sobre ciberativismo Também A gente vai Tratar desses E de outros pontos E aí estão Todos convidados Todas e todos Convidados Também E é isso Gente Mas O nosso tempo Realmente está Bem encerrado E claro Claro Deixar um convite Que eu vi Que teve um encaminhamento Bacana De a gente garantir A presença das mulheres No próximo FISL E eu acho Que isso já fica Feito aqui Para todo mundo Que está aqui Montar uma grade De programação Como a que a gente Tem aqui Isso não é uma coisa Fácil Isso é uma coisa Que a gente Cada vez mais Está querendo qualificar E está querendo fazer De forma intencional Então já fica Um convite aqui Fiquem olhando O que vocês fazem O que vocês têm Para trazer Se coloquem Como pessoas Que vão ajudar A construir Essa nova Formatação Essa nova grade Do FISL Ou de algum Outro evento Que se vá Estar organizando Nesse sentido Mas fica o convite Acompanhem A gente tem Um site ali Que não estará Mais hackeado Vai o resultado Ali Vão as fotos Disso E quem sabe Se no ano que vem A gente não tem Um FISL Organizado Voltado para isso Seria lindo demais Eu estou muito contente Com essa organização De mesa Que a gente conseguiu Eu falei para Vivi No começo da tarde Eu queria Muito gurias negras Puxando Protagonizando E a gente Está conseguindo Fazer isso Então muito obrigada Para todo mundo Que veio Atender esse chamado E acompanhem A programação Do FISL No sábado Vou fazer Uma campanha aqui A gente tem Uma roda de conversas Sobre aproximações Entre o Paulo Freire E o conhecimento livre Está tudo relacionado Nada dessas coisas Que a gente falou Que estão fora disso Ela começa a acontecer Há uma hora As pessoas que estão aqui Grande parte dela Cá Oliva Quem mais Que está Vão estar Participando Dessa roda Sintam-se todos Convidadíssimos Estou com um materialzinho Aqui Se vocês quiserem Dar uma olhada Beijo no coração De todo mundo Obrigado 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 Obrigado